Alô galera de todo o Brasil, aqui quem está falando é o Catrônito César, gravando ao vivo, diretamente do LL Estúdio pra todo o Brasil. Momento Breca Com ele Batista de Moraes De hoje em diante eu não vou mais te procurar, vou tomar vergonha na minha cara, você pode viver com quem quiser, desta vez eu vou te esquecer. De hoje em diante eu não vou mais te procurar, vou tomar vergonha na minha cara, você pode viver com quem quiser, desta vez eu vou te esquecer. Chega de viver correndo atrás de você, oh yes, chega de viver sofrendo por quem não me quer. Me cansei, me cansei de ser pisado por você. Me cansei, me cansei de ser pisado por você. Tudo que eu queria na vida era ficar com você, tudo que eu queria na vida te fazer feliz. Tudo que eu queria na vida era ficar com você, tudo que eu queria na vida te fazer feliz. Mas você não deu valor a esse homem que te ama. Mas você não deu valor a esse homem que te ama. Com ele Batista de Moraes 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 Correndo atrás de você Chega de viver sofrendo Por quem não me quer Me cansei, me cansei De ser pensado por você Me cansei, me cansei De ser pensado por você Tudo que eu queria na vida Era ficar com você Tudo que eu queria na vida Era te fazer feliz Mas você não deu valor A esse homem que te ama Mas você não deu valor A esse homem que te adora Tudo que eu queria na vida Era ficar com você Tudo que eu queria na vida Era te fazer feliz Mas você não deu valor A esse homem que te ama Mas você não deu valor A esse homem que te ama A esse homem que te adora Amor, eu não te esqueci Eu preciso ouvir sua voz Não aguento mais a solidão Amor, você está machucando O meu coração Eita saudade da nada Eita saudade da nada Que no meu peito Está doendo demais Eita saudade da nada Eita saudade da nada Que não me deixa Um minuto em paz Amor, eu não te esqueci Até já lhe telefonei Até já lhe telefonei Até já lhe telefonei Cartas eu já escrevi Recados também chamam dele Eu preciso ouvir sua voz Não aguento mais a solidão Amor, você está machucando O meu coração Eita, saudade danada Que no meu peito está doendo demais Eita, saudade danada Que não me deixa um minuto em paz Eita, saudade danada Que no meu peito está doendo demais Eita, saudade danada Que não me deixa um minuto em paz Momento Reca Com ele, Batista de Moraes A voz prega do rádio Amigo meu escrevão Falando que você já tem um novo amor Que só me esqueceu O tempo já passou E hoje nada sou Eu fui na sua vida Seu nome preferido E eu sei não sou mais não A vida mesmo assim Quando se entrega o amor Recebe gratidão A vida mesmo assim Quando se entrega o amor Recebe gratidão Cadê as ruas que você me fez? Não sei Parece que já me esqueceu Cadê as ruas que você me fez? Não sei Parece que já me esqueceu Distante de você Eu fico sem saber O que devo fazer Momento desdustosa Eu rezo pra esquecer Eu não consigo entender Eu que fui a sua vida Seu nome preferido E hoje não sou mais não A vida mesmo assim Quando se entrega o amor Recebe gratidão A vida mesmo assim Quando se entrega o amor Recebe gratidão Cadê as ruas que você me fez? Não sei Parece que já me esqueceu Cadê as ruas que você me fez? Não sei Parece que já me esqueceu Cadê as ruas que você me fez? Não sei Parece que já me esqueceu Cadê as ruas que você me fez? Cadê as ruas que você me fez? Não sei Parece que já me esqueceu Alô Tereza, lá em Santa Maria do Pará Essa pra você Pega minhas balas e choca pra fora Diz que não aguenta mais viver comigo Toda embaçada ela me manda embora Fala que vai arrumar outro mato Mas no outro dia senti minha falta E arrependida de tudo que fez Pega o telefone e me chama de volta E eu sem vergonha volto outra vez Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha, sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Briga mas não sabe largar do meu pé Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha, sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Briga mas não sabe largar do meu pé Pega as minhas malas e joga pra fora Diz que não aguenta mais viver comigo Toda infesada ela me manda embora Fala que vai arrumar outro marido Mas no outro dia sente minha falta E arrependida de tudo que fez Pega o telefone e me chama de volta E eu sem vergonha volto outra vez Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha, sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Briga mas não sabe, lacato meu pé Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha, sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Briga mas não sabe, lacato meu pé Briga mas não sabe, lacato meu pé Música 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 Momento brega Música 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 Onde você está Já te procurei Por todos os lugares Onde você estiver Minha mulher Eu vou te buscar Eu não aguento mais É tão grande a minha solidão Música Se você não voltar Vai machucar O meu coração Música Vem E traz contigo essa mesma paixão Tô com saudade do beijo gostoso Do amor que a gente fez no colchão Tô com saudade do beijo gostoso Do amor que a gente fez no colchão Alô galera de três furos Essa é pra você Alô meu amigo com luz Tamo junto e misturar Momento Rega 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 Oh meu amor Onde você está Já te procurei Por todos os lugares Onde você estiver Minha mulher Eu vou te buscar Eu não aguento mais É tão grande a minha solidão Música Se você não voltar Vai machucar O meu coração Música Vem E traz contigo essa mesma paixão Tô com saudade do beijo gostoso Do amor que a gente fez no colchão Tô com saudade do beijo gostoso E do amor que a gente fez no colchão Música Vem E traz contigo essa mesma paixão Tô com saudade do beijo gostoso Do amor que a gente fez no colchão Tô com saudade do beijo gostoso E do amor que a gente fez no colchão Música 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 E se você quiser contratar de um de César O telefone do sucesso é 0 operadora 98 984 95 72 41 Desta vez Desta vez vai ser tudo diferente Vou te fazer a mulher mais feliz do mundo Eu te prometo Eu te prometo Te amar e respeitá-la E pra você Música Vai ser tudo lindo Vai ser tudo lindo Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Eu te amarei eternamente Eu te amarei eternamente Música 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 Momento Prega 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 Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Te amar e respeitá-la E pra você Seu melhor homem do mundo Eu te prometo Te amar e respeitá-la E pra você Seu melhor homem do mundo Música Desta vez Vai ser tudo lindo Vai ser tudo lindo Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Desta vez Vai ser tudo lindo Eu te prometo Eu te amarei eternamente Volte a nossa casa Eu te amarei eternamente Desta vez Vai ser tudo diferente Volte a nossa casa Eu te amarei eternamente Volte a nossa casa Ou se mesmo eu for embora Aqui não posso ficar A mulher que eu tanto amo Disse que não me quer Pra não ver ela como Vou deixar esta cidade Sou capaz de fazer loucura Se eu ver essa mulher com o outro Sou capaz de fazer loucura Se eu ver essa mulher com o outro É amor, é paixão Que eu sinto por ela E ela não me garra Essa mulher sem coração Me despreza, me maltrata Só me faz gratidão É amor, é paixão Que eu sinto por ela E ela não me quer Essa mulher sem coração Não faço ficar Não faço ficar A mulher que eu tanto amo Disse que não me quer Pra não ver ela com o outro Vou deixar esta cidade Sou capaz de fazer loucura Sou capaz de fazer loucura Se eu ver essa mulher com o outro É amor, é paixão Que eu sinto por ela E ela não me quer Essa mulher sem coração Me despreza, me maltrata Só me faz ingratidão Essa mulher sem coração Me despreza, me maltrata Só me faz ingratidão É amor, é paixão Que eu sinto por ela E ela não me quer Essa mulher sem coração Me despreza, me maltrata Só me faz ingratidão Essa mulher sem coração Me despreza, me maltrata Só me faz ingratidão E ela não me quer A paixão da goza Eu já não sei mais Do que eu posso fazer Então teu amor Não quer mais saber de mim Apaixonado Eu sei que irei morrer Eu amanheço Numa triste abundão Tentendo o medo de sono Sem dormir em um segundo Mulher ingrata Eu te amo pra valer Se você me esquecer Não quero mais viver no mundo Mulher ingrata Eu te amo pra valer Se você me esquecer Não quero mais viver no mundo A paixão já tomou conta do meu bem Não tem mais jeito sofrer em meu coração Se eu morrer Se eu morrer Não precisa esconder Todo mundo irá saber Que eu morrer Eu amanheço Eu amanheço a noite nesse abandono Mulher ingrata Mulher ingrata Eu te amo pra valer Se você me esquecer Não quero mais viver no mundo E essa vai especialmente ao meu produtor Se você me esquecer Se você me esquecer Se você me esquecer Não manda mensagem Não manda mensagem Nem retorna Minhas ligações Por que que eu te amo Por que que eu te limpo Por que que eu te limpo Você não atende O seu celular Se já não me ama Diz na minha cara Não fuja de mim Se já não me ama Diz na minha cara Não fuja de mim Só sei que eu te amo Só sei que eu te amo Viver sem você Vai ser o meu fim Não me abandone Não me diga agora Que vai me deixar Não me abandone Não me abandone Não me diga agora Que vai me deixar O que eu vou fazer Se você me deixar Sei que eu vou morrer Na solidão O que eu vou fazer Se você me deixar Sei que eu vou morrer Na solidão Na solidão Na solidão Eu vou me acabar Na solidão Na solidão Eu vou me acabar E o contato pra vocês Para a operadora 98 984 95 72 41 Por que que eu te ligo Você não atende Você não atende O seu celular Não manda mensagem Nem retorna Minhas ligações Não manda mensagem Nem retorna Minhas ligações Por que que eu te ligo Você não atende O seu celular Se já não me ama Diz na minha cara Não fuja de mim Se já não me ama Diz na minha cara Não fuja de mim Só sei que eu te amo Viver sem você Vai ser o meu fim Não me abandone Não me abandone Não me diga agora Que vai me deixar Não me abandone Não me diga agora Que vai me deixar O que vai ser de mim Se eu te perder Sei que eu vou morrer Na solidão O que vai ser de mim Se você me deixar Sei que eu vou morrer Na solidão Na solidão Na solidão Na solidão Na solidão Eu vou me acabar Na solidão Na solidão Na solidão Na solidão Eu vou me acabar Na solidão O que vai ser de mim Se você me deixar Sei que eu vou morrer Sei que eu vou morrer Sei que eu vou morrer Na solidão O que vai ser de mim Se você me deixar Sei que eu vou morrer Na solidão Na solidão Na solidão Na solidão Eu vou me acabar Na solidão, na solidão Eu vou me acabar Na solidão, na solidão Eu vou me acabar Na solidão, na solidão Eu vou me acabar Momento Preca! Novo ele, Batista de Moraes A voz prega do rádio Alô meu mano, eu tô carlos Essa eu digo a você Que é o nosso mano Luiz Carlos Pai do estado do Pará Momento Preca! Cheguei em casa, duas horas da manhã Chamei a minha mulher Ela não estava lá Peguei o carro e saí a procurar Rodei a cidade inteira Ela e eu não encontrei Resolvi, liga no seu celular Que eu na caixa postal Ela não me atendeu Retornei de volta à minha casa É nesses momentos que um bloco faz besteira Meu Deus do céu, será que ela está com o outro? Já são cinco da manhã, ela não apareceu Dá um telefone, nem se quer mandar mensagem Néu menos um recado Só pra me dizer adeus Onde será que ela está? O que será que ela está fazendo? Meu Deus, passa mil loucuras na minha cabeça Onde será que ela está? O que será que ela está fazendo? Meu Deus, passa mil loucuras na minha cabeça Momento brega Com ele, Batista de Moraes A voz brega do rádio Cheguei à casa, duas horas da manhã Chamei a minha mulher Ela não estava lá Peguei o carro e saí a procurar Rodei a cidade inteira Ela eu não encontrei Resolvi Liga no seu celular Deu uma caixa postal Ela não me atendeu Retornei de volta à minha casa É nesses momentos que um bloco faz besteira Meu Deus do céu, será que ela está com o outro? Já são cinco da manhã, ela não apareceu Não telefona Nem sequer manda mensagem Nem ao menos um recado Só pra me dizer adeus Onde será que ela está? O que será que ela está fazendo? Meu Deus, passa mil loucuras na minha cabeça 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 Que mamãe é essa que está aí contigo? É só esse cara que vem ficar comigo Que mamãe é essa que está aí contigo? É só esse cara que vem ficar comigo Ele não é um homem pra te sustentar Ele ainda quer trabalhar Ainda quer ter boa vida Não tem moleza para esse mundo Amor e joga a mala dele fora E manda aí cuidar da vida Não tenha medo desse bicho manhoso Manda ele ir embora e vamos se amar Que mamãe é essa que está aí contigo? Que mamãe é essa que está aí contigo? Manda ele ir embora e vem ficar comigo Não tenha medo desse bicho manhoso Manda ele ir embora e vamos se amar Não tenha medo desse bicho manhoso Joga a mala dele fora e vamos se amar Que mamãe é essa que está aí contigo? Manda ele ir embora e vem ficar comigo Que mamãe é essa que está aí contigo? Manda ele ir embora e vem ficar comigo Que mamãe é essa que está aí contigo? Manda ele ir embora e vem ficar comigo Que mamãe é essa que está aí contigo? Manda ele ir embora e vem ficar comigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu chego lá em casa Eu penso em quebra tudo Toca fogo e ir embora E me adianta esta casa Se eu não tenho em meus braços A mulher que eu mais adoro E me adianta esta casa Se eu não tenho em meus braços A mulher que eu mais adoro Eu estou desesperado A minha vida agora Está nas mãos dessa mulher Já fui no mar com o bem Já falei com o Santo Antônio De nada te atou Se ela não volta Só me resta beber Beber até morrer Se ela não volta Só me resta beber Beber até morrer Eu estou desesperado Momento brega Uma saudade louca Eu sinto do meu amor Pois ela foi embora E o que me resta agora É só beber e chorar Uma saudade louca Eu sinto do meu amor Pois ela foi embora Pois ela foi embora E o que me resta agora É só beber e chorar Quando eu chego lá em casa Eu penso em quebra tudo Toca fogo e ir embora E me adianta esta casa Se eu não tenho em meus braços A mulher que eu mais adoro E me adianta esta casa Se eu não tenho em meus braços A mulher que eu mais adoro Ai, eu estou desesperado A minha vida é causa Está nas mãos dessa mulher Só fui numa cumbei Falei com seu tontone De nada te atou Se ela não voltar Só me resta beber Beber até morrer Se ela não voltar Só me resta beber Beber até morrer Eu estou desesperado Eu estou desesperado A minha vida é causa Está nas mãos Dessa mulher Já fui numa cumbei Falei com seu tontone De nada te atou Se ela não voltar Se ela não voltar Só me resta beber Beber até morrer Se ela não voltar Se ela não voltar Só me resta beber Beber até morrer Se ela não voltar Beber até morrer E essa canção Eu quero dedicar Ao meu grande DJ Amor de uma mulher Amor de uma mulher Dá tudo o que consegue Até a vida Em meu peito Ela desceu uma ferida E ela só faz O dele o que bem é Amigo Até agora Você nada entendeu Pois esse homem Apaixonado Assim sou eu Essa mulher Só destruiu A minha vida Amigo Me leve a sério Porque não estou brincando Peço desculpa Se você me vai chorando Se não tem jeito Eu me dou a cara na bebida Amigo Precisamos confessar Quero contar A minha vida Pra você Quem sabe Você pode me ajudar Ou pelo menos Vai me entender Um homem Quando fica Apaixonado Controlado Pelo amor De uma mulher Dá tudo o que consegue Até a vida No seu peito Ela desceu uma ferida E ela Só faz O dele o que bem é Amigo Até agora Você nada entendeu Pois esse homem Apaixonado Se sou eu Essa mulher Só destruiu A minha vida Amigo Me leve a sério Porque não estou brincando Peço desculpa Se você me vai chorando Se não tem jeito Eu meto a cara na bebida Amigo Me leve a sério Porque não estou brincando Peço desculpa Se você me vai chorando Se não tem jeito Eu meto a cara na bebida 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto